Com vocês e pra vocês, espetáculo Aladdin! É ótimo, mas é, é o mar. Sobram ventos do leste, e o sol vem com o oeste. Seu cabelo quer descansar, pode vir e pular, o tapete no mar. Noite, o Yarábi vai chegar. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Nunca teve um amigo assim A vida é um restaurante Eu sou seu PPC E quanta paixão que você vai querer Nunca teve um amigo assim É você quem dá as contas O patrão, o rei puxar Pode dizer o que vai querer Mas não vou te falar Se tal experimentar Com o que tiver a vez É sorte que eu vou seguir Nunca teve um amigo assim Se prepara, rapaz É agora Então isso aqui E aquilo ali E que tal o show Onde que tiver Vamos aí, Edu! E aí Abertura 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 O bandido se libertou, nem mais de ser derrotou Quem foi que ouve? Foi o brisca-lê Desperdenta, cabelos do braço E nós formemos também pra quem me conseguiu Se batalhou, se batalhou Que me deu ao brisca-lê Aplausos 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 Amém. 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 Esse foi o nosso espetáculo Aladim Eu vou apresentar um artigo pra vocês E eu quero que vocês recebam todos com bastante barulho Temos aqui o tio Chuvisco Tia Joaninha Tia Sereia Tio Rico Tia Manente Tio Lucilon E Tia Luluzinha Se alguém registrou no momento deles O Instagram é arroba Arte Circus Oficial Arte Contenuto Circus C.U.S. Muito obrigada pela participação de todos É, pra criançada É o Coco Joe Especial Edição Especial de Natal Arte Circus C.U.S. Filono желou de版 becoming a sua vida E pai ad음 Filono Abb идmişou em todos . E dê Inscreva-se али ın f 길 や at vi arre dar